Fala trader, e aí beleza? Como é que tá? Tranquilo? Tudo jóia? Pessoal, é o seguinte, ontem nós fizemos a análise aí, como que nós estamos fazendo aqui pra operar no outro dia? Nós estamos marcando um canal, tá vendo isso aqui? Esse aqui é um canal que eu marco, tá? Eu uso esse canal pra utilizar dos últimos três dias, tá? Eu marco o canal nos últimos três dias e marco um Fibonacci do último topo ao último fundo do dia anterior pra nós operarmos o dia. E olha só o que aconteceu. Hoje aqui, ó, eu estou no tempo gráfico de um minuto, mas você pode ficar no tempo gráfico de 15 minutos, você pode ficar no tempo gráfico de 4 minutos, por quê? Você escolhe o tempo gráfico que você achar melhor pra operar o rompimento do Fibonacci. E olha só o que aconteceu. O preço hoje, dia 5 do 4, ele abriu aqui embaixo, tá? Ele abriu aqui embaixo. E eu entrei, cara, eu entrei atrasado, eu entrei aqui, ó. Como eu vi que ele já fez pullback e eu tô usando essa VWAP agora, a VWAP ela ajuda muito nas tomadas de decisões, tá? Então eu tô utilizando ela agora. E olha só, eu operei hoje no tempo gráfico de um minuto, tá? Independente, gente, qual o tempo gráfico, tá? Ele vai buscar. Pelo menos o primeiro alvo de 100% ele busca, tá? Quando não ficar consolidado. Olha só, o gráfico tava assim, ó. Ó, ficou assim ontem, ó. O gráfico ficou assim, ok? Tração, ó, primeiro dia, dia 30, dia 31 e dia 1º. Traçamos o canal. E olha pra você ver. Meu, ficou consolidado. O mercado ficou praticamente consolidado. E aí, operamos hoje no dia 5, ok? E olha só o que aconteceu. Quando nós começamos aqui a operar no dia 5, ó, o mercado... Olha só o que ele fez aqui, ó. Vou abrir aqui mais um pouquinho. E, ó, aqui... Como ele abriu aqui embaixo e confirmou... Olha, o primeiro quendo do dia de 1 minuto, ele abriu e confirmou. Dava pra ter feito essa entrada. Eu não entrei. Por quê? Tava muito cedo, eu queria uma confirmação melhor. E olha só que interessante. A gente tem que entrar nas retrações de fibro, que é... É uma probabilidade, não é certeza, tá? Então, ele subiu, desceu aqui, não rompeu o fundo e ele subiu. Aí eu falei, bom, eu vou entrar na próxima. Na próxima pullback eu entro. Gente, a gente tem que entrar nos pullbacks. E aí, o que aconteceu? Eu entrei aqui, ó. Entrei bem nessa... Essa confirmação aqui. O mercado veio aqui, eu tracei essa linha e começou a subir. Quando ele fez essa linha, essa... Essa vela aqui, ó, das 10 e 2, eu entrei na confirmação, na máxima dela aqui. Com stop aqui embaixo. Deu 140 pontos, mais ou menos, é. 140 pontos. Pra buscar o primeiro alvo, tá? Aqui, ó. Nessa segunda linha de... Nessa segunda linha do Fibonacci. Opa, deu uma travadinha aqui. Calma aí. Pra buscar essa segunda linha do Fibonacci. Deixa... Pronto, travou. E olha só que interessante. Qual que é o meu alvo principal? O meu alvo principal, pessoal, foi aqui, ó. Aqui em cima, tá? Só que ele começou a subir, tal. Aí aqui, ele começou a voltar e eu saí aqui, tá? Deu pra buscar bastante ponto. Deu pra buscar bastante ponto. Cadê? Aqui, ó. Eu entrei aqui, tá? Ele subiu aqui. E aqui ele ficou meio consolidado. Tá? Ficou meio consolidado. Ele subiu. Quando ele começou a descer aqui, eu saí do trader. Saí do trader, ok? Já com mais de 500 pontos. E aí, o mercado começou a querer subir. Só que ele não rompeu esse último fundo aqui embaixo, ó. Ele não rompeu esse último fundo. Eu entrei novamente? Entrei novamente. Tanto que, ó, o mercado já acabou. O tempo gráfico já acabou e, ó. Eu fiquei com a ordem parada aqui, ó. Tá? Eu entrei e foi por aqui assim, ó. Tá? Com esse top aqui embaixo. E por que eu entrei? Eu vim aqui, peguei o Fibonacci, tá vendo? Eu tracei desse último fundo até o último topo. E olha o que aconteceu. O preço, ele rejeitou o 38. Cara, quando ele rejeita o 38, espera um sinal e entra. Ó, entrei aqui. O stop curtinho. Não deu outro. O preço começou a subir. E aí, o meu alvo foi aqui. O meu primeiro alvo foi aqui. Só que eu tô com dois alvos, pessoal. Dois alvos, ó. O meu outro alvo tava aqui em cima, ó. Deixa eu diminuir aqui. Pra te mostrar aqui. Olha só. O meu segundo alvo tava aqui em cima, ó. Por que tava aqui em cima? Olha só. Esse aqui não é o Fibonacci? O dia anterior? Cara, se eu for pegar... Eu vou pegar essa linha aqui e vou colocar ela na cabeça desse... Dessa vela aqui. Olha só o que vai acontecer. Vou pegar aqui, ó. E vou esticar ela. Ou seja, um alvo era aqui e o outro alvo era lá em cima, tá? Chegou lá? Não chegou ainda, ó. Ele rompeu, tá? E não chegou. Vai chegar? Provavelmente. Não sei. A gente trabalha com estatística, tá? Então, probabilidade. Então, não sei se essa probabilidade tá certa, tá? Então, aqui, eu não sei o que vai dar. Hoje é dia 5. Eu vou marcar o gráfico junto com vocês agora, porque algumas pessoas estão me perguntando. Pô, aonde você entra? Cara, eu só entro no pullback. No pullback de 38.2. Se ele chegar no 50, no 61, eu não entro. Ah, mas o seu trader foi embora. Cara, foi embora, foi. Pelo menos eu não perdi o dinheiro. Ele chega aqui no 38. E deu um sinal de entrada. Olha só. Vou pegar aqui pra você ver onde que eu entrei. Deixa eu abrir aqui, ó. Tá vendo aqui o 38? Ele pegou, bateu aqui e subiu. E aonde que eu entrei? Eu esperei uma confirmação. E onde foi essa confirmação? Ó, ele subiu aqui, ó. Não confirmou. Veio essa vela aqui também. Não confirmou. Essa vela aqui não confirmou. Quando subiu essa vela aqui, ó. Ela não confirmou. Nessa vela aqui, eu entrei aqui, ó. Na confirmação. Ela engolfou. Eu entrei aqui com o stop aqui embaixo. Ah, deu 200 pontos mais ou menos. Mas, ó. O alvo tava alto. O alvo tava muito longe, tá? E aí a gente conseguiu pegar esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Foi uns pontos bacanas. Essa semana ainda eu vou treinar ela toda na conta demo. Ok? Porque, cara. Eu só estou usando a VWAP. Algumas pessoas estão utilizando. Tem uma galera lá do nosso grupo lá. Eles estão fazendo mais ou menos isso aí. Só que eles trabalham no tempo gráfico de diário. Muito legal. Também tô aprendendo com eles. Então, pessoal. Basicamente, o que eu uso aqui é o Fibonacci, tá? O canal, tudo bem? Pra mim ter uma ideia dos últimos três dias, tá? Lá no nosso grupo, nós estamos usando o livro Análise Técnica para Legos. E nesse livro ele fala pra você marcar um canal nos últimos três dias. Porque a tendência tende a ir pra aquele lado. Não é uma regra, tá? Mas, geralmente, é isso aí. Tem uma galera que já está operando assim também e está tendo resultado. Eu vou fazer o que aqui agora? Cara, eu vou apagar tudo. Eu vou aqui, ó. Eu vou apagar tudo. E vou marcar junto com vocês aqui pra vocês verem como é que eu faço. Eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui no gráfico de um minuto. Deixo de 15 minutos, tá? Faz de conta que isso aqui não tem, tá, galera? Isso aqui, tá? Vou pegar o gráfico dos últimos três dias. E olha que hoje está meio complicado pegar esse gráfico de três dias, ó. Um, ó. Dia 81, dia 1 e dia 5. Primeiro, o que eu faço? Eu vou traçar o Fibonacci da máxima e da mínima do dia. Vou pegar daqui até aqui, ó. Ok? Pronto. E aí, esses números aqui eu vou tirar. Esses números aqui não me interessam. Não serve pra nada, tá? Eu vou pegar. E vou. Vim aqui em propriedades. Aqui, ó. Posição no gráfico. Escala. Vou colocar esses pontos na escala. Por quê? Eu quero o meu gráfico o mais limpo possível. Eu só utilizo a VWAP. Mais nada. E aí, olha só. Já está aqui marcadinho. Bacana. Show. Agora, vamos traçar o quê? Vamos traçar o canal. Pra eu saber qual que é a tendência mais forte dos últimos três dias. E olha só que interessante que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou pegar o canal. Cara, eu tenho que unir pelo menos dois pontos. Aqui, posso usar aqui ou aqui em cima. Eu vou usar aqui de cima, ok? Porque é o que tem dois pontos mais interessantes. Olha aqui, ó. Eu vou traçar aqui, tá? Até aqui embaixo. Tá? Pronto, ó. Aqui, ó. Tem que marcar certinho, pessoal. Sem pressa, tá? Pronto, aqui, ó. Ó. Show de bola. Olha só. Marquei os últimos três dias. Nesse dia de hoje, dia 5 do 4, eu marquei o Fibonacci. Ok? E eu vou fazer o quê? Eu vou traçar a sua linha tracejada aqui no meio, tá? Algumas pessoas perguntaram. Eu vou te mostrar aqui agora. Você clica aqui em cima do canal. Botão direito do mouse. Vai em propriedades do canal. Vem aqui, ó. Aparência. Tá vendo aqui, ó. Linha central. Clica aqui no linha central. E aí você escolhe o que você quiser. Vou colocar essa aqui. Eu gosto bacana. Aplico e pronto. Show de bola. Ó. Está aqui o nosso canal dos últimos três dias. O Fibonacci é do dia de hoje. Ok? E cara, agora no dia, vamos operar no dia seguinte. E para onde o preço vai? Eu tenho que esperar um pullback. O que é um pullback, ô Tê? Ajuda aí, ô. Muito simples. Vamos pegar um pullback aqui agora. Pullback é isso aqui, ó. Um, dois, três. Tá? Um, dois, três. Tá? E aonde que eu entro? Ó, para baixo. Um, dois, três. Cara, você entra aqui, ó. Bem pertinho. Ele retraiu aqui no 38. Cara, você deixa o stop curtinho. Para buscar o primeiro alvo. E o segundo alvo no 61.8. Sempre assim que eu faço. Por quê? Se o trader volta. Pelo menos você acertou 100% do Fibonacci. Tudo bem? Então, aqui está traçado. Tudo pronto. E agora, nós vamos utilizar amanhã. Aí eu vou deixar aqui no tempo gráfico de um minuto. Você pode deixar nos cinco minutos. A galera do grupo lá usa muito cinco minutos, tá? Você pode deixar o tempo gráfico que você usar, tá? E a tendência maior aqui, ó. Tá? Levemente está de alta. Concorda comigo? Em relação aos últimos três dias? Então, é isso aí. E aonde que eu entro no outro dia? Eu vou esperar um pullback a favor da tendência mais forte, tá? Provavelmente, o ideal é ela bater por aqui, ó. Tá? Ah, mas se ela não bate. Tem que esperar um pullback. Tem que esperar um pullback. Entra no pullback. Sempre com o stop curtinho para pegar o 100%. Com dois contratos. E aí, onde vai ser o próximo alvo? Cara, eu faço assim, ó. Se ele só começar o mercado aqui. Vamos supor aqui, ó. Pegar uma linha aqui. Aonde que ele pode começar amanhã? Eu não sei. Eu não sei por onde ele pode começar. Mas eu soubermano que se ele começa aqui, ó. Ou aqui embaixo. Ele começou aqui, ó. Cara, você sabe que ele pode tender a subir. Ou se ele começar aqui, começar a descer e vir aqui para baixo. Você aguarda porque a tendência mais forte está de alta. Então, ó. Você pode subir. Mas, galera. O mais importante é você identificar a macro tendência. Saber onde é a zona macabra, que é essa região aqui. Ok? E entrar sempre no pullback. Se você tomar stop, toma um stop curto. E se der gain, você acerta o primeiro alvo. E o segundo alvo, você pode ir seguindo o trailer. Beleza? Vou pedir para vocês aí. Dar um like aí. O que vocês acharam? Aqui, ó. Está prontinho para amanhã. Está pronto para amanhã. Isso aqui ficou aqui porque eu deixei o trailer rolar. Enfim. Meu alvo era mais alto. E se ele começar aqui em cima. Onde vai ser a próxima entrada? Cara, eu vou pegar essa linha aqui, ó. Essa primeira linha. Eu vou colocar na cabeça desse pivô aqui, ó. Se ele se confirmar para alta. E aí, ó. Meu alvo vai estar aqui. Olha só. Mais ou menos eu já tinha marcado, né? Esse vai ser o meu primeiro alvo. Vai chegar? Não sei. Tem uma galera do grupo lá que está testando. Está dando certo. Beleza? Então, você dá um like aí. Ou dá um dislike. Me fala o que você está achando isso aí. Se você está operando assim também. Dá um toque. Que a intenção nossa aqui é ajudar vocês. Beleza? E assim também a gente melhorar. Beleza, galera? Sucesso aí. Até amanhã. E ótimo trader a todos. Valeu!